Traz o canto das raibonas que vem lá de alto mar Um canto de tempestade que interessa no céu Que o nosso amor morena está perto de acabar Que o nosso amor morena está perto de acabar Traz o canto das raibonas que vem lá de alto mar Um canto de tempestade que interessa no céu Que o nosso amor morena está perto de acabar Que o nosso amor morena está perto de acabar Eu sinto até a sombra da saudade do peito penetrar Desarmando os meus olhos que é o espelho desse mar Esse morro de carinho que eu não quero descebrar Esse morro que é meu amigo lá no coro de maluja Traz o canto das raibonas que vem lá de alto mar Um canto de tempestade que parece anunciar Que o nosso amor morena está perto de acabar Que o nosso amor morena está perto de acabar Eu sinto até a sombra da saudade do peito penetrar Desarmando os meus olhos que é o espelho desse mar Esse morro de carinho que eu não quero descebrar Esse morro que é meu amigo lá no coro de maluja Sinto até a sombra da saudade do peito penetrar Desarguando os meus olhos que eu não quero descebrar Desarguando os meus olhos que é o espelho desse mar Esse morro de carinho que eu não quero descebrar Esse morro que é meu amigo lá no coro de maluja american.o Esse morro de carinho que eu não quero descebrar